Oh, irmãos, por fé louvemos É Jesus, o reino da glória Pela sua graça temos Nos combates a vitória Oh, consulador divino Traz celeste e santo em si Glória a Deus que vejo os céus Oh, irmãos já adotados Em doemos doce canto A Jesus por nós amado E a Deus três vezes santo O seu nome exalte-nos E seus feitos proclamemos Glória a quem nos libertou E nos purificou Oh, irmãos, por tristos somos Do seu santo amor guardados Do peitado escravos com nós Mas por graça libertados Consolados jubilemos Consolados jubilemos Paz com Deus a glória a Deus Santo, santo ao Senhor Amor ao amor da salvação Deus, irmãos, a Deus louvemos E a Cristo exaltemos O Espírito da graça O Espírito da graça Nos traz o seu amor Senhor, tu és a minha poção Em Ti, em Ti, em Ti, em Ti Em Ti está a minha salvação Senhor, meu grande rei És minha poção És meu galardão Bem-aventura do sol Tu és minha poção Em mim, Jebú É teu amor Meu Salvador Jesus Estás em meu coração Estás em meu coração, Senhor Oh, dívida do amor És minha poção És meu galardão Bem-aventura do sol Tu és minha poção Sublime sol Sublime sol Que coube a mim Por Ti, oh meu Senhor Pois vida eterna Terei ao fim Terei ao fim No Teu reino de amor És minha poção És meu galardão Bem-aventura do sol Tu és minha poção Amém Não há palavra doce E igual a Deus Palavra da verdade E para o céu Quando estiveres triste Terás consolação Buscando a Jesus Cristo Amor da verdade Amor da verdade Amor da verdade Não andes mais distante O salvador Jesus Que com amor te chama Pois é a tua luz Serrores desprezado E não tiveres paz Vem logo entregar-te Ao salvador verás Vem sem tagar-te Vem sem tagar-te Vem ter A quem que diz assim Com voz celeste Você Vem se tem a mim Por sua mão Guiado Aqui Tu andarás Tranquilo e bem seguro Eu te E ao céu irás Vem de a mim Vós todos Cansados Oprimidos Amor da verdade O grande mestre Jesus O Redentor Pois Seu fardo Eleve Seu Júlio É Suave Só Ele Traz Alívio Pegão Ao pecador Está bem Por Jesus Jesus Nos tem Dando Nos Celestes De grande valor Nós Devemos Com todo Cuidado O Grande Ser Vivo Ao Senhor Grande Ai Grande Ai Os talentos Sobram Muitos Senhor Vos Morar Vigiai Vigiai Estais Sempre Atenos Eis que Ele Aporta Estar Segundo Nós Somos Prudentes Ser Fieis O Senhor Nos Achar Redaremos Seus Bens Permaneres O repouso Da glória Sem Paz Grande Rei Grande Ai Ostras Atenos Sobram Muitos Sem Roupos Morar Vigiai Estais Sempre Atenos Eis que Ele A porta Estar De Gente Obreiro Sejamos Sejamos Escutos Jesus Vai Pedir Os talentos Jamais Escondamos Se quisermos Se quisermos A glória A Voir Grande 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 Ai Os talentos Sobram Muitos Senhor Nos Porão Vigiai Estais Sempre Atenos Deis Que Ele Vem A Fortalecer Melhor A Muitos